um dos museus mais bonitos de são paulo está de volta depois de nove anos fechado e após uma grande restauração o museu do ipiranga os mais amados pelos paulistanos está de volta agora quer saber o mais legal por dois meses os ingressos serão gratuitos vamos lá agora a gente vai mostrar um pouquinho dos bastidores e mostrar um pouquinho do que mudou porque tem muita coisa para ver nesse museu concursa com a gente e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.